Acontece, a partir de hoje, aqui na Marginal de Luanda, o Moda Luanda 2018. Qual é a perspectiva para hoje? Bom, estamos muito animados, temos um tema muito interessante que é o Go Green, tratado da preservação do planeta e da reciclagem, temos coleções muito bonitas de 11 criadores nacionais esta noite, temos a entrega dos troféus Moda Luanda na categoria da música, temos uma noite maravilhosa, um cenário muito bonito, então acho que vamos ter uma noite de muita beleza e muita moda. Nomeada duas categorias aos troféus Moda Luanda, qual é o sentimento? Sinto-me feliz, sinto-me ainda mais feliz porque, para além de não ter feito uma grande publicidade, o meu fã-clube mobilizou os meus fãs todos para votarem, de uma maneira que me deixou muito emocionada e por respeito e por agradecimento ao que eles fizeram é que eu estou aqui hoje. Qual é a sua opinião, por exemplo, para o tema de hoje, que é o verde, que é a preservação da natureza, aliada a isto que é a sua educação, a sua música também? Eu acho que é uma boa ideia. Já agora aproveito para dizer que acho que o Moda Luanda, nas suas edições, tem trazido ideias e conceitos muito originais que eu nunca vi em nenhuma parte do mundo. Eu quis ir ao Moda Lisboa, já estive também num desfile de moda em Paris muito importante e por aí adiante e nunca vi nada assim. São desfiles normais, com passarelas normais, então nós cá em Luanda temos a sorte de estarmos a fazer algo que é muito para a frente daquilo que acontece na maior parte das cidades da moda no mundo. Então acho que este caso em particular é uma boa ideia, mas no geral o Moda Luanda tem essa característica muito boa, ser muito original nos temas. Obrigado. 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 O segredo é determinação, é entrega, é trabalho, é disciplina. Obrigado. É. Alegria, satisfação, falo pelo stress porque sei que não vai me falar que não estás feliz. Não, não, não. Estamos todos bem felizes. Graças a Deus olharam para nós e acharam que trabalhamos bem. Então felicidade sempre. Então eu acho que o sentimento e a resposta do Leocentro convence para todos, MC Caminho. Faço aquele clichê, as palavras deles a mim, então acho que é um resumo de 12 meses, bem trabalhado, bem conseguido, então normalmente a Malta está mais aqui, é aquele momento único de estar com os outros artistas, que não estamos sempre, nós estamos sempre, mas o outro pessoal poder conversar, trocar umas palavras e esperar o prêmio também. E o SEF treinou o público, então vai ver agora se estás a nos treinar também para ganhar o prêmio. Não, a ideia até não é ganhar, a ideia é só fazer parte da festa, quem ganhar, ganha, porque essa cena de ganhar é outros clientes, mas a ideia é fazer parte da festa, a necessidade de termos eventos do gênero, ou concursos do gênero, acaba sempre por incentivar os artistas de uma forma ou da outra, então, não ganho mais, estamos aqui juntos, a curtir mais um momento único que a vida humana nos oferece. Para mim é uma alegria, é uma honra, e queria já agradecer a todos, a todo o pessoal, da minha produtora e a todos os fãs, em geral, e dizer que não contava, né, desde que eu nunca sonhei com isso, é mais um sonho, a ser realizado, então, para mim é uma honra. Eu acho muito bom, essa iniciativa, desde que foi criada, eu acho que foi das melhores que existem no entretenimento, nas artes, em Angola, isso é muito importante para nós, porque é o exemplo daquilo que nós vamos mostrar para o mundo, e com uma tendência cada vez melhorar, hoje é mais uma das edições que apresenta melhorias, superações, isso mostra que ninguém está parado. A Cleia Entertainment também encontra-se presente nos troféus Moda Luanda, boa noite, como é que está a ver a coisa? Muito boa noite, estamos a ver, está um ambiente bonito, acabamos de chegar, mas vamos que seja uma noite agradável. Temos alguns músicos da Cleia nomeados aos prêmios, aos troféus Moda Luanda, então, qual é o sentimento da produtora? A expectativa é positiva, desde já gostaríamos de agradecer ao Moda Luanda pelas nomeações, e eles já são vencedores por estarem nomeados. Mais um ano do Moda Luanda, mais um ano nomeado também, a categoria de melhor modelo do Moda Luanda, como é que se sente agora? Sinto-me feliz, sinto-me bem, é o reconhecimento do meu trabalho, portanto, eu tenho a noção de que ano passado foi muito difícil para quase todos os modelos aqui em Angola, mas ainda assim houve modelos que conseguiram fazer alguns trabalhos de referência, e fui um deles, então sinto-me bastante feliz em estar nomeado nesta categoria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto